O disco Iberian Impressions Propõe-nos uma viagem pela música ibérica para piano Onde toco obras de alguns dos mais emblemáticos Compositores portugueses e espanhóis E onde incluo também obras de Compositores menos conhecidos e menos tocados A minha intenção foi de certa forma Criar um diálogo, uma parceria Uma comunhão entre os dois países O próprio alinhamento das faixas do disco Foi pensado de uma forma simétrica Onde o disco então começa e termina Com duas obras de construção mais formal Que são as sonatinas de Armando José Fernandes E de Monte Salvates São obras que foram escritas aproximadamente Na mesma época, em meados do século passado O que faz com que seja possível Fazemos uma comparação, uma analogia Entre as linguagens de cada um destes compositores Depois, mergulhando no interior do disco Da sonatina de Armando José Fernandes Avançamos para a suíte de Espanha de Albénis Por outro lado, da sonatina de Monte Salvates Recuamos para a primeira série Das cenas portuguesas de Viana da Mota Estas obras são representativas Do movimento nacionalista em voga Em cada um dos países E Viana da Mota e Albénis São dois dos compositores que melhor Representam esse movimento Nestas obras podemos ouvir E ser evocadas as sonoridades Que nos remetem para uma determinada Região ou local de cada um dos países Para uma dança tradicional Para simples cenas do cotidiano espanhol e português Uma vez mais foram escolhidas obras Que fossem escritas aproximadamente no mesmo período Neste caso, na viragem do século XIX para o século XX Fazendo assim novamente que seja possível Termos um termo comparativo Entre as linguagens de cada um dos compositores E aquilo que se praticava em cada um dos países Na altura de viragem do século Por fim chegámos ao núcleo do disco Onde decidi apresentar um compositor Que faz, no fundo, a ligação Entre os dois países e as duas culturas Na minha opinião Pedro Blanco é a figura que melhor Poderia representar esse papel Sendo um compositor que é muito pouco conhecido E muito pouco tocado É natural de Espanha Mas mudou-se muito cedo para o Porto Onde se radicou e passou toda A sua curta vida adulta Aí criou raízes Formou família Mas nunca perdeu a sua identidade espanhola Da qual muito se orgulhava As três obras de Pedro Blanco Que incluo neste disco São todas dedicadas a artistas portugueses O que cria assim uma ligação ainda maior Entre os dois países Assim, este compositor acaba por ser um exemplo ímpar Da fusão entre a cultura portuguesa e espanhola E um eixo de ligação privilegiado Deste disco e desta viagem O que é que você também A sua curta vida adulta E uma liga de gente A sua curta vida adulta Deste disco e das uma liga de gente A sua curta vida adulta 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 Legenda Adriana Zanotto